Informação Privilegiada No Catar Amanhã Cá estou eu, não é? Para desabafar Ninguém o faz por mim, eu tenho que o fazer Portugueses, portuguesas Diabéticos, diabéticas Testemunhas de Jeová no geral Me gostaram, isto é o que se chama O início inclusivo Eu acho que nenhum grupo da sociedade Ficou de fora Atravessamos momentos de grande incerteza Medidas andam para trás e para a frente O que ontem era, hoje já não é A questão que os portugueses colocam nesta altura Será, sem dúvida A camisola do Corinthians com o Luís Franco Bastos Encomendou do ClassicFootballShirts.uk Irá pagar desalfandeamento por causa do Brexit Assim que tenham novidades Até lá, peço que respeitem a minha privacidade Neste momento difícil E agradeço a todos a força que me têm dado Outro assunto um bocadinho Sim, do Corinthians, já estou aí Outro assunto um bocadinho menos grave Graça Freitas falou ontem aos portugueses Às portugueses, aos diversos Não tenho tempo E a propósito da vacina da AstraZeneca Graça Freitas, artista responsável por grandes êxitos Como este vírus dificilmente chegará a Portugal Ou este vírus não se transmite facilmente de pessoa para pessoa Ou mesmo coração não tem idade Não, este peço desculpas o que é toy, exatamente Este é do toy, mas ainda assim é uma carreira plena de êxitos A da Graça Freitas Perante a suspensão da vacina da AstraZeneca Ela teve uma tarefa muito dura Que é ter, eu acho que em política, comunicação e gestão de crises O termo técnico para isto é cara de pau De se virar para os portugueses e dizer Olhem Olhem Lembram-se daquela vacina Que há 15 horas reiterámos que era perfeitamente segura E que demos a 173 mil portugueses Então Parece que não sabemos se é segura Vamos suspender Vai, beijinho grande Estou, Graça Estou Alô Graça Estou Graça E é de facto uma posição muito ingrata A da Graça Freitas A questão é A sensação não é nova Porque nós já todos apanhámos alguém Cus conhecimento da pandemia Nos parecia profundamente curto Para estar a fazer juízes acerca da mesma Do estilo Ah, isso do Corona nunca me constipo E nós chegamos Oh mulher, cala-te O que é que tu sabes? Agora, quando essa mulher é a diretora-geral de saúde Eu tremo, percebem? Eu tremo um bocadinho Graça Freitas disse E passo a citar aos portugueses Com o intuito de os tranquilizar Aos portugueses que já tomaram esta vacina Digo Mantenham-se calmos Os casos graves Foram todos fora do nosso país Ah, é isso que eu quero ouvir Ah, então tudo bem Ou seja E se os portugueses não chegam? É uma vacina que não mata portugueses Claro que não O português é rígido Podemos ficar descansados Completamente Ora, vamos criar aqui um coaguluzito Ah Português não Se incende não Deixe-te estar Não, não faz parte do acordo Não Ah, mas eu tenho multicare Pois, mas não faz parte Qual é que é o critério? A vacina da AstraZeneca é a Doxford Logo com o Brexit Os coágulos ficam na alfanga É disto que estamos a falar Não passam-se Não passam-se E se é assim A minha camisola do Corinthians Em que é que fica? Epá Isto é brilhante Podiam-me cruzar aqui a informação Não, não Ah, é que era uma boa cena Era boa, mas não Sim Eu nunca soube sair É um problema meu Percebam que Estamos quase a chegar ao ponto Em que a vacina da Rússia Não me parece má ideia Pois é De repente é De repente não Até agora não sei de casos De mortes provocadas pela Sputnik É verdade Não ouvi falar de nada Sim, pode ter uma taxa Melhor de eficácia Mas não há coágulos E atenção Não me parece todo Que o regime russo Fosse capaz de manipular Ou ocultar informação Acerca do assunto Sim Portanto Em princípio Podemos confiar Por último Quero tranquilizar-vos Eu já tomei a vacina da AstraZeneca O quê? Não quero dizer Enfim Tenho um tio que é autarca E portanto Secretamente consegui Tomei Sinto-me bem Nada de estranho Me aconteceu até agora Nenhum efeito anormal A propósito Gostaria de aproveitar O fecho da rubrica Para mandar um grande abraço Ao grande Nuno Graciano Que me parece Uma excelente opção Para representar o Chega Nas autárquicas Afinal de contas Isto é coágulo Coágulo Já tem coágulo Acham? Pode ser Pode ser É que afinal de contas O homem que a CMTV achou Que era mal demais Parece uma escolha certa Para liderar a cidade de Lisboa É coágulo Já está Já está Já está Olha um abraço Despedida a todos E gostaria de propor Um brinde a António de Oliveira Salazar As mulheres Luís Obrigado Luís Ora Será que o Luís aguenta Até ao fim do programa Que aquilo pode Ora hoje rei-me com o Luís Pode rebentar Está há dias Está há dias Está há dias Informação Privilegiada No Catar Amanhã Só grandes músicas Só grandes músicas Verás-lhe-me Então, vamos lá Para o Luz